Oi, preciso dos resultados preliminares do comandante Walters o quanto antes. Tá quase pronto. Você vai ter que esperar. Whistler, o que a DIA tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui é uma pergunta mais pertinente. Investigando uma morte suspeita. De um piloto que trabalhava num projeto secreto de defesa. Tá, tá. Sigilos, autorizações, partes interessadas, me e Pope, nós já sabemos. Não. E a frota do Pacífico pediu pra cuidarmos da disseminação de informações sensíveis, então você vai pegar o relatório quando eu liberar. Obrigada. Ah, tem razão. Eu sei. Eu não devia forçar tanto. Não é boa ideia. E eu devia respeitar a hierarquia. Hum, isso seria novidade. Mesmo assim não pode ler. Ah, olha quem tá aqui. Você veio limpar a sua bagunça e tirar a corda do pescoço ou veio bater em mim? Não, não. Olha, eu... Eu vim me desculpar. Eu passei dos limites e queimei o seu filme. E não foi certo, nem justo. E eu sinto muito. Não, não, não. A gente não vai fazer isso de novo. Ah, é. É um erro terrível. Ah, eu não diria terrível. Eu concordo com você. Não, tudo bem. Não tô com sede. Por que você veio? O comandante Walters foi assassinado. A namorada dele também. Achamos que tem espiões roubando informações sobre projetos de caças. Podemos pegá-los com a sua ajuda. Vocês querem saber quem mais trabalha no projeto. Eu posso conseguir a informação, mas você consegue mais rápido. E o que eu ganho com isso? Profissionalmente falando. Ah, fazer a sua parte para os bandidos, a satisfação de um trabalho bem feito? Eu vou querer aquele drink. É, eu acho melhor você ir. E a lista de nomes? E se estamos...